Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder notícias do Brasil e do mundo. Os brothers do BBB22 disputaram hoje a quarta prova do Anjo da edição. Divididos em dupla, os participantes tiveram que transferir água de um recipiente para outro. Uns brothers precisam encher um cone com água e passar para o outro da dupla. O segundo integrante capta água e coloca o líquido no tanque. O objetivo é encher até conseguir retirar uma bola vermelha do recipiente. Na primeira metade da prova, sobraram Eliezer, Bruna contra Douglas e Natália para a final. Todos tiveram um minuto para descansar enquanto o cenário da prova era reorganizado. E a segunda metade começou. Desta vez, Pedro Scubi e Paulo André foram os mais rápidos, mas Thiago Bravanel e Arthur Guiar também passaram para a final. A terceira dupla reuniu as duplas mais rápidas de cada sessão e teve forte torcida do restante da casa, que assistiu da varanda da prova. Novamente, Pedro Scubi e Paulo André levaram ao melhor. Os dois participantes foram coroados como o Anjo da Semana. Os dois deverão decidir quem da dupla receberá a imunidade, ficando livre no paredão do domingo. Em seguida, um terceiro participante, escolhido por ambos, receberá um colar da imunidade. Por fim, eles escolheram Linda Quebrada, Natália e Lucas para ser os moços da semana.